Bora, Maikinho, me dá não! É, igual que tu tá viciando aí, é? É, igual qual foi, já, pô! Minha irmã, isso tá podre, Maikinho! Eu tô comendo junto de chicolha, pô! Pode nem soltar o barro direito! Qual foi? Já tá baldeando aí, já! Ai, Maikinho, tô enjoada, mano! Não sei o que é isso! Acho que foi que ia sair comida pra mim, mano, olha! É, gostava de botar do trigo na açaí, velho! Ih, rapaz, isso aí tá parece com tal ovada! Minha irmã tava assim mesmo! Que ovada já, mano, tá? É, tá, é doido! É, igual não, tô dando papo! É, igual não acredito, mas acertou, mano! Ah, não, velho! É, não tá feliz, não! Mano, cabelo de papaga, não é minha bike, mano! Eu vou pagar coisas pra filha aí, mano! Ah, papo, Maikinho, mamãe já ama! Ah, eu não boto fé, olha! Ai, não acredito, não tá feliz não, Maikinho! Eu pensei que era gala fina, olha! Ei, mano, ruxa, ruxa aí, mano! Ai, eu tô estragado, Maikinho! Se eu soubesse que eu fiz esse corpo de mototaxi, eu tinha... Pensa duas vezes, cara! Pô, Uda, já olha aí, mano! Maikinho, eu tenho que escolher o nome da criança! Se for menina, vai ser Valentina! Ah, mas tem que botar o nome desviado, ó! Tinazinha, 3D, ó! Família 3D, pô! Adiós, fica bacana, né? Aqui botar, negócio de novo! Não sabe nem se é menino ser menina! Ah, deixa eu ver aqui! Não rachou é menino, papai! É menino! Ai, caramba! Vai ser Enzo o nome dele! Enzinho, pô! 3D da Nike! Ah, já? Então, né? É o Maikinho que tem um desejo estranho pra caramba! Olha! Tô com uma vontade de comer filhote de arara Com um cavalo! A gente teria se misturado com um tijolo e açaí! É doido! Como é que eu vou coxar arranjar essa parada? Vai atrás! Quer confiar com um cara de arara, é? Uh! Pega, mano! E agora? Não, vai atrás! Não pode ser um cara de arara! Tem que fazer uma parada dessa, mano! A gente tá até longe do mato! Trabalho achar essa parada aqui, mano! É cada uma que essa filha aqui se inventa! Ei, eu te trouxe! Caramba! Eu quase na boca! Não tem isso aqui dele! Ei! Cadê o filhote de arara, Maikinho? Onde que eu vou achar isso, mano? Olha aqui, Maikinho! Se meu filho nascer com cara de filhote de arara, vai ser culpa tua, tá? Embaixar essa tua cara já! Me dá isso aqui no meio de fazer risada! Você gostou do Ivan? Mas eu não vou arranjar esse bagulho! Ei, Maikinho! Sabe o que eu pensei? Que tem que fazer um chá de bebê! É! É! É pra ir de escola! Faz parada aí de graça! Todo pobre faz isso! Já tem isso ainda, mano! Você sabe o que é escroto? Já não vira quem? Desguiada já! Bonitinha! Uéritas! Bando de lixo pessoal, mano! Isso que é escroto! Pior, mano! Esse bicho aí, se tá do humorista aí, se a galera paneirinha não ganha dinheiro nenhum, mano! Vocês tão virando vereador, mano! Os humoristas no Pará, mano! Pior, né, Maikinho? É isso mesmo! E, Maikinho, você tá pensando aqui? Tem uma amiga minha que ficou bastante, ela comprou tudo numa loja lá no começo! A principal bebê pro Mãe! É, moleque! Tudo barato! Tem tudo para o bebê! A gente vai comprar lá, tá? A gente vai já lá! Só guardar esse tijolo aqui rápido! A gente vai lá! 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 Tudo é muito firme, Maikinho! Não, eu gostei da Nike! Da Puma! Divida! Mas do que gold! Que gold! É, Maikinho! Puxa! É, Maikinho! Vem aqui escolher um berço, rapaz! Esse berço, ele é super super! É igual não! 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 É igual a cara! Eu vou levar tudo, mano! Eu andei pra caramba atrás de produto pra bebê! E aqui na principal, bebê e mamãe, tá tudo muito parado! Eu vou levar tudo! Então, sabe o que você faz? Me passa seu endereço, por favor! Coloca aí! Passagem Beco da Morte! Sim! Atravessa Rua da Fumaça! Ok! Residencial Parque dos Malacos! Bem próximo ao Boca de Fugo do cara de aborto! Ah, entendi! Bem perto daqui! E aí ele em Pai, Maikinho é vagabundo! Não faz nada, é doida! O homem que eu deu essa doida, mano! Ei, Alerquinha! Te sai de soal, aí, mano! Tu tá preenha, doida! Sim, mano! Eu tô é preenha, eu tô doente não, tá? Espera, porra! Estou ferrado, seu parado! Não faz nada na vida! Eu estou bem, mano! É, Guamaiquinha, a bolsa estourou! Ai, chama o mototaxi, rápido! Ai, é que eu te falei, doido! É pra que capinar mais também, não vai sair de novo! Ai, uma puta na minha periquita! Até a moeda está doendo! Vai sair, Guamaiquinha, ai! Puxa, Maria, segura o moleque, doida! Tá vendo, não tá vindo, não! É que chama o mototaxi rápido? Chamizo! De novo, virilizo, mãe! É tu mesmo, mano! É, Guamaiquinha! Calma aí! Ai, foi que fez comigo, seu desgraçado! Calma aí! Eu ouvi aqui no YouTube, rapidola! Que YouTube não dá tempo, não! O alvo tá saindo! Ai! Eita! Ai! Tira! O teu pulmão não tá bom também, não! Ai, pedra ó, muitozinho! Eu acho que tá vindo! É, Guamaiquinha, por isso que tu apagava a luz toda vez, né? Eu acho que tá vindo, Alefina, tá vindo! Faz força! Faz força! Ah! Ah! Vai, vai! Vai que tá vindo, não vai ser difícil que tu tá só o ovo! Junte aqui! Ai! Eu não tô achando! Enzinho! 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 Cadê o cara, velho? Porra! 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 Ai! Fui toda escangalhada! Tá doido, né? Capazinha do teu filho! Alequina! Cadê o bebê? A gente tá bem vindo, né, amor? Oi! 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 O que é isso? Graça! Eu te falei pra te trazer o seu diaralá aquela vez! Olha! Parece um pulhozinho com frio! Tima! Nenê! Nenê! É cara do papai! Vou tu falar! Elonde por virado é pra te trazer o seu r accessor! Essa sag tripe jamais tá por te trazer o seu motor! Você não se perda pra te trazer o seu rascun provenci? Não se perda pra te trazer o seu rascun提供!